O que você compraria hoje? Um telefone fixo ou um móvel? Uma pesquisa divulgada hoje mostra que cada vez mais o telefone fixo perde espaço para o celular. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 45% das residências não tem este tipo de aparelho. Veja na reportagem de Carolina Rocha. O telefone fixo perde cada vez mais espaço para o celular. Na casa de Dona Vera, o fixo está até presente, mas o uso do telefone móvel é muito maior. Eu uso mais o celular, porque o fixo eu trabalho o dia todo e não fico em casa. E o fixo é residencial. E outra coisa, a taxa do fixo está muito alta. Então a gente usa realmente para emergência. Denis Chamorro é empresário e usa apenas o celular. É por causa do custo-benefício, né? Cada vez mais as telefonias vêm oferecendo serviço com baixo custo, acaba não compensando tanto o fixo, né? E a mobilidade também que o celular oferece hoje. E essa é uma realidade que acontece em todo o Brasil. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IPEA mostra que 45% dos domicílios brasileiros não possuem telefone fixo. A pesquisa também abordou os serviços de TV por assinatura e internet banda larga. Quase 60% dos entrevistados dizem que não possuem telefone fixo, porque o celular substitui a necessidade por serviço de voz. Sobre TV por assinatura, mais de 26% possuem esse serviço. O acesso à internet não chega em mais da metade dos domicílios. Os números mostram ainda que 51,8% dos lares pesquisados não possuem computador. E no caso da telefonia, a realidade brasileira segue a tendência mundial. É um fenômeno mundial. Em alguns países onde não havia estrutura de cobertura, por exemplo, da telefonia fixa, ela nem cresce, ela nem chega a ocorrer como, por exemplo, no nosso caso. No nosso caso nós tínhamos uma cobertura significativa e a utilização vem diminuindo por uma decisão puramente econômica. Para saber mais sobre a pesquisa de telecomunicações do IPEA, é só acessar o site que aparece aí na tela.